Hoje nós vamos listar 5 motivos para você comprar um tênis fila. Por que comprar? Por que não comprar? Será que devo comprar? Fala galera, aqui é o Roger Rugo do Corraco Rugo e vamos diretamente ao que interessa. A fila apresenta o melhor custo-benefício do mercado e seus principais modelos não ultrapassam R$ 399. O KT1, que é um tênis intermediário, último lançamento da marca, custa apenas R$ 399. E se você procurar, você encontra até por R$ 349. O KT1, modelo da marca Icone, conhecido por todos os corredores que buscam performance e uma corrida mais rápida, custa R$ 299. E se você procurar, você vai achá-lo por até R$ 199. O KT1, das Creation Center, conta com uma tecnologia de ponta, desde o desenho de um tênis até a criação de um protótipo. No final do ano passado, eu estive em Ivoti, Centro de Criação e Desenvolvimento dos Calçados da Fila. Eu pude acompanhar todo o processo de criação e desenvolvimento. Foi impressionante ver a paixão que as pessoas que trabalham lá têm na criação do produto. A fila tem no seu DNA o estilo. Basta olhar para as criações, desde vestuários até tênis. Combinações ousadas, estampas aparentes e misturas de cores. O T3 é o tênis de performance mais conhecido pelos corredores que buscam rendimento na corrida. A grande diferença dele para um tênis de competição é que ele é mais maleável, mais macio, mas ainda assim tem uma boa resposta. Sim, nos seus polos industriais, a Fila fabrica tênis de marcas concorrentes. Adidas, Nike, Asks, Rebook, entre outras marcas. Gostaram dos argumentos? Você já usou um Fila? Já comprou um Fila? Gosta do tênis? Deixa aí nos comentários para a gente. É super importante o feedback de vocês. E não se esqueçam de dar uma moral para a gente. É super importante. Inscreva-se no canal, curta nossos vídeos, comente, compartilhe se você gostar do conteúdo. E para quem assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.